Meus cumprimentos à excelentíssima presidente da Câmara Mirim, Sabrina Reixir Fernandes, aos vereadores mirins aqui presentes. Gostaria de estender meus cumprimentos também aos que aqui nos prestigiam e para os demais meios informativos. Bom dia. Hoje, quero colocar em pauta um assunto que incomoda muito os moradores da minha comunidade, a calçada da rua onde moro, a Cristiano Carsten. Se é que posso chamar de calçada, aquilo tem como melhor definição uma trilha ecológica. O problema é que o mato já tomou conta daquela área. Tenho constatado que essa, infelizmente, é uma situação recorrente em nossa cidade. Basta abrir o jornal ou assistir a TV, que lá está o tema em evidência. Esse problema vem atrapalhando muito, mas muito, a vida dos moradores que passam por aquela localidade. Afinal de contas, a calçada é fundamental, repito, fundamental, para que o pedestre possa transitar com mais segurança. A situação do mato em excesso obriga as pessoas a caminharem pela rua, aumentando o risco de acidentes, pois o fluxo de veículos é intenso. Dessa forma, esse é o nosso bem-estar. Assim, atividades cotidianas, como ir à escola, à padaria, ao mercado, podem se tornar verdadeiras aventuras com perigo iminente. Por isso, gostaria que esse assunto repercutisse de forma positiva, na busca de uma solução para a segurança e satisfação em todos. Só para terminar, eu gostaria de fazer uma pergunta. Quem aqui gostaria de arriscar a própria vida, quase, digamos, se jogando na frente de um carro, só para achar o ponto de ônibus mais próximo? Muito obrigada. 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 Obrigada.